Em pleno 2019, alguém acredita que ações de sustentabilidade podem ser mais do que só marketing? Ou um simples selo na embalagem? Bom, Nescau não só acredita, como defende que sim! Hoje, Nescau é líder em todas as categorias em que está inserido. Todas menos uma, a categoria de achocolatados prontos para beber. Por isso, em um mercado que sempre foi pautado pela nostalgia, nós resolvemos inovar para tentar vencer. Mas o mais legal é que não inovamos mudando a fórmula ou o produto. A gente inovou reduzindo, tirando, cortando, reinventando. Como? Apresentamos Nescau Joga Junto. Uma ideia que mudou o principal acessório de Nescau, o canudinho. Em escala industrial. E que também fala de sustentabilidade, sem deixar de lado os pilares da marca, do esporte. Esse era um processo super complexo, por isso a gente precisava aproveitar cada uma dessas fases. E como isso tudo funcionou? Tudo começou com o movimento Joga Pra Dentro, que pedia para as pessoas colocarem um canudo dentro da caixa antes de descartar. Mas, se a ideia era jogar junto, Nescau precisava de mais gente no time. Então, convidamos o Projeto Tamar, uma ONG que já devolveu mais de 25 milhões de tartarugas para o mar. O consumidor também foi convidado. E com uma simples escolha no mercado, qualquer pessoa pode fazer a diferença pelo meio ambiente. E aí mudamos a embalagem. Sai canudo de plástico, entra canudo de papel. Assim, demos início a uma discussão que até o momento não estava no radar da concorrência. Essa oportunidade também serviu para estimular os pais a ensinar seus filhos e filhas a cuidar do meio ambiente. Depois desse grande movimento, o Joga Junto mostrou que se a sustentabilidade sai do discurso e gera benefícios reais de negócios, todo mundo ganha. E essa mudança, mais que uma obrigação, também foi uma ferramenta para o consumidor ganhar uma alternativa mais sustentável e, claro, acabar escolhendo o Nescau ao invés de concorrente no PDV. Então, da próxima vez que for ao supermercado, vamos mudar juntos? Tchau!